Se está tudo de acordo, está em bocado. Siga para mim, dois minutos só. Siga para mim. Siga para mim. Epa, eu também estava a ver isso. Só se o percurso é ao contrário, porque também dá para fazer de outra maneira. Hoje eu estou mirado para o contrário. Você se trouxe para a frente. Ah, tu estás ao contrário? Eu vou arrancar ao contrário. Vou olhar as minhas curvas, irmão. Ai, estás bonitas. Está até ao virou? Está a ver, eu imagino que foi lá a preso dar a volta, cá. Pode que perdi ao grupo. Cala-te, mentiroso. Sério? Não estou brincado. Não estou brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?